Abraçou o jacaré e está lá enrolada com ele, esperando ele morrer para poder comer ele. Aí Borga, está aqui ainda. Aí sim, está só com a cabecinha de fora para... Será que ela vai conseguir engolir esse jacaré? Olha lá a cabecinha dela para fora. Ele diz que está com fome. Ele é grande. Desde ontem abraçado com ele. Aí sim. Natureza. Natureza linda. Viu, hein? Deve uma abraçada dessa, hein? Hã? É doida, hein? Olha. 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 Está esperando. Tchau, tchau, tchau.